Eu tenho uma dúvida. Qual é o profissional que faz o acompanhamento de uma pessoa trans ou não binária como eu que queira se hormonizar? Me conta aí. Oi, Biela, tudo bem? A área da medicina que mais estuda os hormônios é a endocrinologia. Então, se eu fosse te recomendar um profissional para você procurar conversar a respeito de hormonização, seria a endocrinologista. Mas a hormonização não é uma área de atuação exclusiva da endocrina. Ginecologistas, urologistas, clínicos gerais e médicos de família, que é o médico do postinho de saúde, por vezes tem ou procuram treinamentos para adquirir conhecimento e conseguir ofertar uma hormonização adequada. Mas o que é a hormonização? Basicamente, é o uso de medicamentos hormonais, os hormônios, que através dos quais a pessoa consegue desenvolver algumas características tidas como masculinas ou femininas. E esses hormônios podem ser comprimidos, que você toma pela boca, cremes que você passa na pele ou injeções profundas ou superficiais que a pessoa pode tomar a cada duas, três semanas, uma vez por mês, ou até mesmo a cada três meses. Os hormônios não servem só para desenvolver essas características. Algumas vezes, eles também são usados para inibir ou diminuir algumas características que geram sofrimento nas pessoas não binárias. E isso é muito importante. Como você sabe melhor do que eu, existem diversas identidades que são entendidas como não binárias. O site Orientando, por exemplo, já catalogou 336 delas. E dentro dessa grande diversidade, no consultório, nós também recebemos diversas e diferentes demandas do público não binário quando o tema é a hormonização. Desse modo, é importante que o médico entenda bem o funcionamento hormonal daquele corpo, conheça as diferentes terapias hormonais disponíveis, para que ele possa indicar aquela mais apropriada que vai conseguir levar às mudanças corporais que a pessoa não binária deseja. É importante ressaltar que nós temos algumas limitações e isso deve ser discutido antes de iniciar qualquer processo de hormonização para que a pessoa não binária não se frustre. Também, o processo de hormonização precisa ser individualizado, de modo que é preciso entender se a pessoa não binária quer desenvolver características masculinas ou femininas, quer inibir características ou diminuir algumas características corpóreas ou tudo junto, de modo que, no final, a hormonização seja extremamente personalizada. É essencial que a hormonização seja realizada em acompanhamento médico, porque a hormonização é um processo muitas vezes irreversível e, se realizada com as doses ou medicamentos inadequados, pode levar a consequências graves. E o médico é o principal profissional que vai conseguir pedir esses exames periódicos e garantir que a sua hormonização esteja sendo realizada de forma segura. Além disso, temos terapias não hormonais também disponíveis, que são medicamentos que não são hormônios, terapias físicas ou terapias cirúrgicas, que disponibilizam a pessoa não binária passar por mudanças corporais sem necessariamente precisar da hormonização. Mas essa pessoa não binária pode utilizar essas terapias e também a hormonização. São vários arranjos que podem ser feitos. Espero ter ajudado.